Homem, uma máquina, uma besta, enjaulada, corrode, seu filho da puta, ei, não vá! Atenção chamou chatuba, hein? Atenção chamou chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu tranco igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Moleque, playboy, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Andamos de renda, viemos pegar mulher A chatuba de bisquita do bonde do Nike Air Chatuba come cu e depois come xereca Máquina de sexo, eu tranco igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Moleque, playboy, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Máquina de sexo, eu tranco igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Moleque, playboy, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Andamos de reto, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bonde do Nike Air Chatuba come cu e depois come xereca Angia, cabaça, é o bonde dos careca A crina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de misquita do bonde sexo anal Mulher que pegou, boqueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Caramba, cheio de pica Caramba, cheio de pica Caramba, cheio de pica Cheio de pica Caramba, cheio de pica Caramba, cheio de pica Cheio de pica Cheio de pica de saco de mato 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 Cheio de pica Hoje vai ter um conflito Eu marquei com a novinha Mas sem forma é moiado Pra onde eu levo essa putinha de mato não gosta Muito menos atrás da escola Mas vou pular uma fita pra tacar nessa voz Fazer um carro abandonado E que eu vi ali na esquina E pode pra que é ali que vai sentar na pica Eu vou comer seu culo no mundo Hoje eu te curro tudo Tu vai pra outro mundo Eu vou comer seu culo no mundo Hoje eu te curro tudo Tu vai pra outro mundo Eu vou comer seu culo no mundo Hoje eu te curro tudo Tu vai pra outro mundo Eu vou comer seu culo no mundo Hoje eu te curro tudo Tu vai pra outro mundo Oh 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 Atrás da escola, a agô... Vou bolar uma fita pra atacar nessa voz Pra si o Paparanado Eu vio aqui na esquina O código e oidenar ali que vai sentar na fita Eu vou comer seu fono Hoje eu te empurro tudo Tudo vai pra outro Eu vou comer seu fono Eu vou comer seu fono Esse é o doqueiro, porra, esse é o doqueiro Mas esse é o leota 17, esse é o futa mulher